Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu vim mostrar para vocês a atualização das suculentas da caixa. Quem não me acompanha aqui no canal, que não viu as suculentas que eu ganhei, eu já plantei e algumas três cabeças eu estou deixando enraizar, que é da Mauna Loa. E as outras eu já plantei e eu vou estar mostrando para vocês e mostrando o nome também. Essa daqui é a Takasago Noakina. Gente, algumas delas saem carúnculas, são as gibifloras com carúnculas. Então, elas ainda estão no processo de adaptação, que vocês viram no vídeo, que elas vieram aqui bem judiadas na caixinha. Algumas quebraram, algumas eu perdi a identificação e algumas quebraram as folhinhas, então eu não tenho como identificar. Mas todas elas são echevérias. Gibifloras, essa daqui, eu acho que ela é uma Mauna Brasileira, porque a Mauna Brasileira é muito parecida com essa quando é bebê ainda. Então, assim, eu fiz essa replante aqui, mas eu não pretendo deixar aqui, pessoal. Eu pretendo trocar elas de lugar, pretendo trocar todas elas de lugar, colocar num lugar bem legal que eu estou preparando e vou mostrar em vídeo para vocês. Olha, essa daqui é a planta fantasma, é uma Graptopétalo. Esses nomes, alguns já vieram com elas, outros eu tirei a identificação do aplicativo, tá? Então, não é 100% que sejam essas aí. Elas ainda estão se adaptando ao sol. Vocês podem ver que elas estão mudando de cor. Aqui é a Azorro. Essa daqui é muito linda. Ela veio com bastante folha e a folha dela toda embabada. Linda, linda, linda. Mas só que as folhas murcharam, né? E começaram a ficar muito murchas, então eu tirei para não ficar roubando muita força da plantinha, né? Aqui tem mais, ó. Todas são gibifloras. Algumas já estão até com hastos florais, ó. Eu estou adaptando elas aqui para depois eu levar para o lugar que elas vão ficar definitivo. Que por enquanto ainda é segredo para vocês que eu vou mostrar aqui no vídeo também. Ó, essas estão sem identificação. Mas a gente pode ver que o miolinho delas está vindo folhinhas novas. Então, assim, ó. Elas estão começando a se adaptar. Essa daqui é uma Mauna. Não sei se é a Mauna brasileira. Está um pouquinho diferente. Está muito avermelhada para ser a Mauna brasileira. Mas eu vou ter que identificar ainda. Essa daqui é a Hakohou, né? É bem conhecida. Ó, está judiadinha aqui, né? Aqui tem mais uma Echeveria que eu não consegui identificar. Nem no aplicativo. Essa daqui é a língua de vaca. Segundo o que diz o aplicativo. Né? Achei ela tão linda, pessoal. E as folhinhas dela estão bem, ó. Começando a se adaptar. Esse local que eu coloquei aqui, ó. Está pegando bastante sol nelas. Hoje é um dia nublado, mas quando tem sol, pega bastante sol. Aqui a gente tem, ó. Pitch Pride. Né? Segundo o aplicativo. Eu tive que adaptar pote, né? Eu tive que adaptar, olha só. Coloquei em pote de sorvete. Tirei algumas plantas de outros potes. Eu tive que adaptar em latas. Aqui, ó. Baldinho de tinta, né? Porque eu não consegui espaço para todas. Por isso que eu estou dizendo para vocês que eu estou preparando um lugar que eu vou colocá-las. Não sei se todas, mas pelo menos as menores. Essa daqui também é uma mauna, com certeza. E essas aqui eu não consegui identificar. As hastes florais que eu mostrei para vocês, ó. Olha só. Questão de dias. Aqui tem uma eônio que também veio, né? Olha só, pessoal. Questão de dias. E está vindo já mudinha nas hastes florais. Olha só. Olha que coisa mais fofinha. Lembra que eu mostrei para vocês que tinha um saco de hastes florais? Então, ó. Algumas têm identificação. Essa é a haste floral da Mona Lisa. Já está com mudinha. A haste floral da Mal na laranja. Essa ainda não deu mudinha. Essa é a híbrida Cante. Também não deu mudinha ainda. E essas ali eu perdi. Acabei perdendo a identificação. Mas olha só. Todas estão vindo. Então, tem que deixar crescer. Para a gente poder estar identificando no aplicativo, né? Pessoal, é isso daí que eu queria mostrar para vocês. E depois eu vou plantar elas num lugar definitivo. Estou deixando elas se adaptarem aqui, né? Vou plantar num local definitivo bem legal que eu estou mostrando para vocês. Eu estou preparando para mostrar para vocês em vídeo, tá? Então, é isso daí. Pelo menos as menores vão ir para lá. E essas maiores eu acho que vou acabar deixando aqui, né? Essa daqui está bem adaptadinha já na lata. Olha só a latinha que eu fiz para ela. Linda, né? Então, eu vou deixá-la por aqui, tá? É isso daí. Eu vou atualizando vocês segundo o que vai acontecendo com elas aqui, né? Essas orro aqui é linda. Linda, linda, linda. Forma babados, carúnculas, né? A maioria delas tem carúnculas, né? E eu vou mostrando para vocês conforme elas vão ficando adultas, vão crescendo. Eu vou mostrando em vídeo aí para vocês. Tá ok? Beijo!